Conhecendo São Maximiliano Coube através dos seus escritos. Eu sou Frei Gilson Miguel Nunes, franciscano conventual, assistente internacional da Milícia da Imaculada. E hoje nós vamos conversar sobre o amor nos escritos e na vida de São Maximiliano Coube. O amor sem fronteiras. Nos diz São Maximiliano nos seus escritos. Mas acima de tudo são indispensáveis um ilimitado amor para com a Imaculada, que não recue diante de nenhuma dificuldade, uma confiança sem limites no seu poder e uma predileção pela pobreza de Francisco. De outra forma, nós não teríamos nenhum motivo para continuar aqui e trabalhar nesses ideais. O amor de Coube pela Imaculada foi decisivo para que ele pudesse, através dela, também reconhecer o amor por cada ser humano. Como nos recorda o apóstolo Tiago, quem diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o seu próximo a quem vê, é mentiroso e a verdade não está nele. O amor de São Maximiliano Coube pela Imaculada levou-o a amar a humanidade inteira. Desse amor nasce o seu desejo de todos conquistar a Cristo pela Imaculada. Através da consagração à Imaculada, da fundação da milícia da Imaculada, um verdadeiro exército que tem na oração a sua arma, um exército que tem na paz a sua bandeira e não no ódio. A manifestação maior desse amor de Coube pela humanidade era o desejo que ardia em seu coração para que todos conhecessem a Cristo, para que todas as pessoas tivessem a experiência que ele mesmo fez do amor de Cristo, de ser eleito, conquistado, predestinado ao amor. Na Imaculada, São Maximiliano via a mais obra, a obra mais perfeita de Deus, a obra maior do amor de Deus numa criatura humana. Ela toda bela e toda pura, manifestação do amor de Deus para com as suas criaturas. Assim, São Maximiliano Coube, na escola de Maria, na consagração total a ela, pôde, num gesto heróico, entregar a sua vida por um pai de família no campo de concentração de Auschwitz. Sim, queridos irmãos, nos recorda Jesus, A entrega da vida é o segredo da santidade de quem trilha os mesmos caminhos de Jesus. Sim, queridos irmãos, nesse tempo de tantos ódios, nesse tempo em que está na moda eliminar as pessoas, agredir as pessoas, Maximiliano nos ensina a vencer esse espiral de intolerância. Maximiliano Coube, apaixonado pela vida, oferece sua vida por um pai de família desconhecido. Também lemos nos seus escritos, o ódio não é uma força criativa, a única força criativa é o amor, a revolução do amor. Sim, Maximiliano Coube, entregando a sua vida por um homem desconhecido, por um pai de família que gritava e chorava, tenho esposa, tenho filhos. Sim, ele rompeu aquele espiral de ódio, ele venceu o ódio, a vida triunfou, um raio de luz iluminou aquela cela, aquele porão de morte e de sofrimento. O ódio não é uma força criativa, e todos os sistemas políticos, ideológicos e toda religião que é usada para promover o ódio e a morte, em nome de Deus, não corresponde ao desígnio de Deus. A única força criativa é o amor. E esse amor que é feito de entregas cotidianas, e esse amor que é feito de cuidado, como Deus cuida de nós, cuidando dos nossos irmãos, daqueles que estão mais próximos de nós. Muitas vezes, nós esperamos grandes ocasiões. Sem dúvida, o martírio de São Maximiliano coube, a entrega da sua vida no lugar de um pai de família, foi uma grande ocasião, uma grande oportunidade. Mas, cada dia, eu, você, cada um de nós, temos a oportunidade de pequenas entregas, de pequenos gestos de amor, que tornam esse mundo mais habitável. vencer o ódio, o ódio que habita em nós, porque é do coração humano que procede a maldade. Desarmar o nosso coração, para que assim a graça de Deus nos alcance. Desarmar o nosso coração, para que o reino de Deus se faça verdade no meio de nós. Promover uma cultura da paz, sermos homens e mulheres de paz. São Maximiliano aprendeu com São Francisco, a força do amor, a força transformadora e renovadora do amor. Por mais que nossos tempos sejam sombrios, por mais que hoje vivamos explosões de intolerância e de ódio, reafirmemos em Cristo a nossa fé. Deus é amor e quem ama permanece em Deus e Deus nele. Não nos deixemos arrastar por instintos de morte. Não nos deixemos arrastar por qualquer forma de escravidão, por toda e qualquer ideologia que fere a vida humana. Deus nos fez para a liberdade. Deus, amor, imprimiu em nós a sua imagem e semelhança. Sim, Deus é o nosso Senhor e Salvador. A Ele nós queremos e com Ele nós queremos aprender a amar até a entrega da própria vida.